Eu venho todos os anos, há muitos anos. Alguns anos eu estou com filme e outros não. Quando eu estou, eu vejo menos filme. Quando eu não estou com filme, eu fico vendo tudo. Mas é sempre maravilhoso, né? Porque é uma maneira... o cinema é uma janela para o mundo. Então aqui a gente tem a oportunidade de ver o mundo inteiro. É maravilhoso. Pessoal, o Festival do Rio, um dos maiores eventos de cinema da América Latina, filmes maravilhosos, é imperdível.